Três comunidades do Rio de Janeiro vão receber recursos do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, para obras de infraestrutura. Serão 2 bilhões e 600 milhões de reais para os complexos da Rocinha, Jacarezinho e do Lins. O dinheiro vai ser investido em transporte, cultura, esportes e também na recuperação de sistemas de água e esgoto. Na Rocinha, a presidenta Dilma Rousseff anunciou projetos de infraestrutura e urbanização para a comunidade e também para os complexos do Lins e Jacarezinho. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, vão ser construídas 475 unidades habitacionais na Rocinha, 960 no complexo do Lins e 2.240 no Jacarezinho. As comunidades ainda vão ser beneficiadas com obras de mobilidade urbana, centros esportivos, complexos culturais, praças públicas e de recuperação dos sistemas de água e esgoto. No evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as obras da Rocinha vão beneficiar não somente quem mora na comunidade, mas também os moradores de bairros próximos. Ela ressaltou os investimentos federais nas favelas. O investimento no meu período em favelas totaliza hoje 5 bilhões e 900 milhões nesse período. E isso significa uma coisa muito importante. Qualidade de moradia significa acesso a UPAs, significa escola para os nossos queridos jovens e para as crianças. Significa acesso a UPAs, significa acesso a um complexo esportivo que dá sustentação para o lazer e para práticas que são necessárias em qualquer país do mundo para o povo, que é o esporte. Significa também a pré-condição para que a gente, ao mesmo tempo, pacifique uma comunidade e acabe com os mecanismos, com aquele controle privado da violência que muitas vezes ocorreu por descaso do poder público. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta visitou as obras da zona portuária e participou da cerimônia de assinatura de um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade para a construção do veículo leve sobre trilhos, o VLT. O empreendimento vai receber 1 bilhão e 164 milhões de reais. O Ministério das Cidades vai arcar com metade desse valor. A presidenta Dilma destacou alguns investimentos federais em infraestrutura que serão feitos até o fim do ano. O Brasil possui hoje uma série de projetos que ocorrerão em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, licitaremos rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, licitaremos esse bloco de Libra, licitaremos gás em terra, isso nesse horizonte desses seis meses. É muito investimento.